Já foi identificado o positivo do Covid-19 e, no domingo, mais ou menos, no colímpio, a equipa de vigilância vai ficar na residência e a manleuana para a evacuação com a ambulância à rua, mas a gente não mora e receita. Depois da equipa de vigilância, a gente não mora e aceita para fazer isolamento, mas prefere usar a carreta privada. A gente não mora e aceita para fazer isolamento, a gente não mora e aceita para fazer isolamento. A gente não mora e aceita para fazer isolamento, a gente não mora e aceita para fazer isolamento. Se tem uma segurança, ele vai fazer isolamento. Em princípio, a filha que está em uma nenhuma barra de carreta, está proibido a filha, ele vai fazer a primeira vez. Caso para a família, a filha que está em uma barra de carreta, a me facilita em termos de acompanhar a filha, tem uma coisa que está em isolamento, depois, se você é negativo, se refilou a carreta. Foi a primeira vez. O que é Veracruz, nós está saindo da região, a paciente está em uma carreta, a me autoriza. Segundo, nós está estando, não é bem, hoje a minha parte, a me aletir, saindo aqui, durante a minha aplicação, e a excepção vai, a paciente está em uma barra de carreta. Quando eu me tratava, o paciente está em uma barra de carreta. O senhor é o seu poder? O senhor é o seu poder, dia 26 de março, 2020. O senhor é o seu poder, e o seu poder, o senhor é o seu poder. para fazer o serviço da Kabinete. A gente tem que fazer companhia, o número de casas do Ministério Saudita, o serviço do Centro Integrado, e o plano de semanal, o número de casas do A, o plano A, B, oiende a possibilidade a aumentar isso, o plano saída, ou seja, podemos nós fazer o objetivo, o que é o Ministério Saudita, Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer um número. A gente tem que fazer isso, a gente tem que utilizar o Natibar, e a gente tem que fazer o centro de gestão de crise do Ministério do Sáudio para o serviço para a companhia Novo Horizonte e transformar o fato de fazer isso em carantina e o fato de fazer isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer o contact tracing. Antes, a gente tem que fazer a relação com a gente que está identificando ou confirmando, então, a gente tem que fazer a vigilância com a gente que está fazendo isso.